Opa, tudo bom? Seu de novo, Rodrigo Marrone, coach. Marrone, gente, hoje eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre o começo na carreira de coach. Então eu quero falar um pouquinho sobre o meu começo e, obviamente, sobre como você pode começar pra estar ajudando você que gostaria de estar começando, que gostaria de estar se tornando coach e vivendo disso, sendo um profissional pago pra realizar tarefas, tarefas não, realizar programas de coach. Então, como é que foi o meu começo? Na verdade, o meu começo foi assim. Primeiramente, eu fiz um programa de coach, ou seja, eu estava mudando, eu terminei um relacionamento e, como eu trabalhava com a pessoa, eu precisava saber o que eu ia fazer. Já tinha uma outra profissão, mas como é que eu vou fazer isso em questão de contas, em questão de renda e tudo mais. E aí eu contratei um profissional, na verdade foi um amigo, que fez um programa super curto, mas ali eu entendi o potencial do coach. E eu perguntei, eu comentei com ele, cara, como é que funciona isso aí, como é que tu se tornou coach? Ele disse, ah, eu fiz uma formação e tal. Então eu procurei uma formação. Na verdade, eu fiz cinco formações, tá? Pra quem conhece, pra quem trabalha comigo, sabe disso. Por quê? Eu fiz a formação de life coach, provavelmente a formação que você fez também. Eu fiz uma formação de PNL, eu fiz uma formação de hipnose, eu fiz uma formação de coach financeiro e, por último, eu fiz uma formação de alta performance, coach para alta performance. E somente quando eu fiz as cinco formações é que eu me senti seguro pra conseguir atender como coach. Por quê? Por mais que a pessoa queira emagrecer, tu sabe que ela precisa de hábitos de alta performance. Como é que eu vou saber sobre hábitos se talvez eu não vivo uma vida de alta performance ou eu não sei como fazer isso? Então o coach de alta performance serviu pra isso. Como é que eu vou ajudar uma pessoa, um atleta, alguém se tornando um atleta profissional, se eu não me entendo de finanças pra saber quanto que ele precisa pra conseguir se organizar? Então eu fiz um coach financeiro. Na verdade foi bem na época que o país estava passando por uma dificuldade, ainda está, mas era um pouquinho pior. Então a carreira de coach financeiro foi a que me ajudou, na verdade, a alavancar os negócios. Então eu fiz as cinco formações e aí somente depois das cinco que eu me senti seguro pra estar atendendo. E, na verdade, por isso que eu montei a minha formação, por isso que eu criei uma formação única que contemple essas cinco áreas, tá? Então bem interessante, bem importante pra que a gente possa entender. O que nós temos que entender? O que as pessoas compram? Elas compram a solução para um problema delas. Seja um coach, seja um mentor, seja um psicólogo, seja o que for, elas compram a solução para um problema dela. Agora, como pode ser essa solução? Ou seja, o que realmente ela quer? Ela quer um coach, um psicólogo, um terapeuta? Não sei. Ela quer a solução. Como que ela vai achar a solução? Sinceramente, na minha visão, foi como eu fiz, eu acredito que de duas formas. Ou ela vai ver em você a solução, vai dizer, cara, como é que tu fez pra ter esse carro que tu tem, hein? Como é que tu fez pra ter essa vida que tu tem? Como é que tu faz pra ter a saúde que tu tem? E aí é a tua oportunidade de vender o teu programa de coach. Ou, obviamente, ela vai ver algum conteúdo que seja ligado a coach, vai lembrar que você é coach, porque você já divulgou, já comentou, então ela vai te contratar. O que é que eu fiz? A soma de tudo. Primeiro por quê? Eu já tinha chegado no ápice de várias carreiras. Eu trabalhei em duas, três carreiras diferentes. E eu cheguei no ápice dela, eu cheguei realmente no alto nível. Então eu troquei de área e comecei do zero, e novamente cheguei no ápice e fiz isso três vezes. Então as pessoas entenderam, para aí, se esse cara chegou três vezes no ápice de uma carreira, alguma coisa de carreira ele entende. Então eu já estava, vamos dizer, apto para ajudar alguém a chegar no topo de uma carreira. Não tem nada a ver com coach de carreira, isso é mentoria. O que eu estou falando. Só que eu tinha mudado o meu físico, porque eu era obeso até uma idade, depois eu acabei engordando de novo, depois eu emagreci, eu virei atleta, eu competi, e as pessoas disseram, opa, esse cara consegue mudar o corpo dele também. Com isso eu comecei a ter clientes de coach de emagrecimento, mesmo antes de ser coach. Então eu já tinha duas áreas. E como eu tive uma mudança, que eu tive que sair de um negócio, começar outro do zero e ter sucesso também, as pessoas entenderam que eu entendi um pouquinho de coach financeiro. Então eu comecei assim, as pessoas me perguntavam, cara, como é que você vai emagrecer? Cara, como é que tu fez para conseguir esse resultado que tu tem? E foi a oportunidade que eu tive. Claro que se eu não tivesse formação, eu não ia conseguir. Se eu não entendesse de coach, eu não ia conseguir começar. E o que eu fiz? Na verdade, eu terminei o relacionamento, eu não sabia muito para que lado que eu ia ir, nem em questão de dinheiro, nem em questão de nada. O que eu fiz? Eu disse, bom, como eu entendo de coach, eu entendo de inteligência emocional, eu vou começar a criar umas palestras. Eu vou criar umas palestras de uma hora, onde eu não vou cobrar nada, e eu vou dar... Eu vou cobrar, na verdade, a entrada vai ser um quilo de alimento, que eu vou doar para alguma instituição. Então eu divulgo a palestra, dizendo que é de graça, com o coach, e a pessoa vai ajudar uma instituição. Na verdade, eu me lembro que o que eu ajudava era uma ONG de animais. Uma vez de cachorro, uma vez de gato, e assim foi. Então, eu comecei dessa forma. Eu simplesmente fazia uma palestra, montava, divulgava, conseguia um lugar, eu pagava esse lugar. E pagando esse lugar, eu tirava, eu doava para a ONG e tal, esse time me dava fós, me dava vídeo, eu conseguia divulgar o meu trabalho. E assim, eu acho que eu fiz umas oito palestras, tenho quase certeza. Eu fiz palestras sobre inteligência emocional, fiz sobre coach, fiz sobre PNL, fiz sobre hipnose, fiz sobre física quântica, todas as áreas que o coach, de certa forma, abrange. Então as pessoas começaram a ver, para aí, esse cara trabalha como coach, mas ninguém conseguia saber nada, ninguém via. Mas ele dá palestras sobre coach, ele tem as palestras com 20, 30 pessoas, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 40. E ele parece que entende do assunto que ele está falando. E aí começaram a me procurar. Então era praticamente assim, a cada uma palestra que eu investi, acho que era 150 reais, para alugar o da sala, uma sala fantástica, era uma associação que eu consegui. Eu consegui um cliente. Eu cobrava 1.200 reais naquela época, desses 1.200 reais eu tirava os 150 que eu paguei, e sobrava 1.000 reais e 50. Então toda semana, a cada duas semanas, vamos dizer assim, todo mês, duas semanas no mês, tinha uma palestra. E eu praticamente sabia, bom, se for 30 pessoas, eu sei que uma vai fazer negócio comigo. 3, 4 me contatavam e uma fazia negócio comigo. E ali eu comecei a balizar, pá, para aí, o que vende mais? Será que vende isso, vende aquilo, vende aquele outro? Então foi assim que eu comecei. Onde é que veio a minha ideia, como é que você pode arquitetar isso aí para você? Bom, pegue o assunto que você domina. Não pegue o que vende mais, pegue o que você domina, que assunto você domina. Ah, Marrone, eu sou especialista em coach financeiro. Perfeito. Qual a área que você acha agora que vende mais? É a área de milionários ou é a área de sair da miséria? Ah, eu acho que é milionários. Então é o seguinte, tu é um milionário? Estou longe disso. Então não pensa nesse público. Ah não, Marrone, eu não sou milionário, mas eu já tenho bastante grana, eu tenho um carro legal. Ok. O que eu estou falando é experiência. Você não vai se sentir bem, você tem um carro comum, você atende um cara que tem uma BMW, você não vai se sentir bem. Ou a pessoa vai te questionar, tá, mas para aí, se tu fala tanto em ganhar dinheiro, por que tu não ganha? Por mais que tu diga, não, eu já estou ganhando, eu ganho dessas vezes mais, não é convencente, tá? Minha visão, minha opinião. O que você faz então? Comece a trabalhar com aquelas pessoas no nível médio. Como aplicar dinheiro, como fazer controle, como investir, como, não sei, pegue a sua área de negócio. Monte uma palestra em um lugar legal, ache uma instituição beneficente para que você consiga doar, para que você consiga ajudar, para que as pessoas vejam que você também está fazendo o bem. Convide as pessoas certas, marque com umas 5 para elas irem. Ah, teus parentes, teus amigos, essas pessoas têm que ir. Porque essas pessoas é que vão puxar a plateia. Eu já fiz falécio, onde não foram muitas pessoas, e aí eram pessoas que tu não conhecia, e aí tu consegui cativar, elas demoram um pouquinho. Agora, quando tu tem os 3, 4, que já são meio que teu fã, fica muito mais fácil. Então, comece dessa forma. Primeiro, claro, tenha o seu site, tenha o seu Facebook, faça publicações diárias, crie vídeos como esse que você está vendo. Tem que ter o teu marketing. Sem marketing, você não vai conseguir. Agora, pense num evento. Crie um evento. Se você puder participar de uma palestra de outra pessoa, se você puder participar de uma escola, se você puder participar, não sei. Ache uma forma de estar ativo. E, obviamente, lá, sorteie. Ah, eu quero sortear um atendimento de graça para as pessoas do público. No meu caso, eu já escrevi, então, eu já tinha uns 5 livros publicados. Como é que eu publicado esses livros? Existe algum site, tipo Saraiva, Amazon, que você escreve um livro, envia para eles lá, você consegue publicar o livro lá, se o livro não tiver coerência. E aí, você pode divulgar esse livro. No caso, eu dava esse livro. Então, a pessoa que participava da palestra também recebia um livro. Ou eu sorteava, ah, 5 pessoas vão receber um livro. Então, eu dava o linkzinho para ela baixar o livro online. Então, o bem importante é você entender que você está gerando valor. Você não está ganhando dinheiro, você está gerando valor. Talvez você diga, ah, Maroni, mas eu dei 10 para você e não ganhei nada. Não tem problema, você está gerando valor. Você tem 10 registros de você interagindo com as pessoas, vídeos de você interagindo com as pessoas. Você tem 10 registros disso. É isso que você precisa, você precisa começar. Se você falar, Maroni, mas eu fiz 30 cursos, eu sou muito bom, mas não tenho cliente. Você não tem cliente, porque as pessoas não sabem que resultado você gera. Claro que talvez você diga, ah, tem um amigo meu que está precisando de uma ajuda, eu vou começar com ele. Perfeito, comece com ele. Mas bem importante assim, cuidado. Coisas de graça, as pessoas têm mania de não aproveitar. Então, crie um vínculo com ele. Olha só, a cada, sei lá, a cada mil reais que você juntar, você vai me dar 10%. Ou a cada mil reais, a cada, quando você zerar as suas contas, você vai me dar tal presente. Quando você fizer tal coisa, você vai me dar tal coisa. Porque senão, fica aquele negócio assim, sem compromisso. Então, eu não sou legal, nunca fiz isso. Nunca ajudei alguém no programa de coaching completo, de graça. Nunca. Eu sempre cobrava, nem que seja a taxa. Ah, 400 reais para a gente fazer, me pague assim por mês. Então, você precisa começar dando valor. Por exemplo, eu tinha o meu Face, eu já fazia vídeos diários, eu escrevi alguns livros que eu tinha publicado, que as pessoas podiam baixar de graça. Então, as pessoas já sabiam, pô, esse cara entende alguma coisa. Talvez não seja o cara que eu queira, mas ele entende alguma coisa. A partir disso, eu vou conseguir gerar esse valor. Ou seja, as pessoas dizem, cara, esse cara é interessante falar com ele. Como é que funciona? Eu explicava, no programa de coaching assim, das atendimentos, 12, 15, 20, nós vamos te ajudar a chegar nesse resultado, em cada atendimento vamos trabalhar uma ferramenta e tal, mas eu percebi qual é o teu problema exato. Não, é que assim, eu quero emagrecer. Então, perfeito, olha só como vai funcionar. E aí, eu já ajudava a pessoa, já incluía a pessoa no negócio. Como eu ajudei muitos amigos, pessoas conhecidas, na verdade, pessoas que já tinham contato, primeiro que elas já me consideravam autoridade, então isso ficou um pouquinho mais fácil. E segundo que eu conseguia depoimento delas. Então, eu dava um depoimento, falando, e as pessoas conseguiam, facilitar o meu trabalho, porque eu tinha depoimento do fulano, que indicava para o outro e tal. Mas bem importante, conversa com as pessoas, veja se você pode ajudar elas. Se você realmente achar que você pode ajudar, você faz o programa. Uma vez eu atendi um rapaz que ele era um executivo de uma grande empresa, eu acho que era da, uma empresa aqui do sul que trabalha na área de mercados. E tudo ele tinha, ele tinha uma boa renda, ele tinha um físico legal, ele tinha um bom relacionamento, ele tinha uma carreira bacana, só que ele queria trocar a diária. Só que eu não sabia se ele trocava a diária, se ele comprava um negócio. E eu não consegui ver coerência naquele programa, não consegui chegar a resultado nenhum. Eu fiz quatro rendimentos, eu disse, cara, olha só, eu não posso continuar a partir daqui, infelizmente, gostaria de te ajudar, vou te devolver teu dinheiro que o time pagou e vamos seguir em frente. Para mim foi ruim, obviamente, perder dinheiro, mas eu mantive a minha integridade. Ele disse, cara, impressionante, assim, tu me devolveu todo o dinheiro, tu não cogitou ficar com um pedaço do dinheiro. Por que eu não fiquei com parte do dinheiro? Porque coach não ganha por atendimento, coach não ganha por hora, coach ganha por resultado. Se você dizer, não, mas são dez atendimentos e é duzentos reais cada um. Não é assim. Se você falar, é um programa de coach para você emagrecer e você me paga dois mil reais, que nós podemos parcelar em três vezes, é diferente de dizer que você paga seiscentos por mês, tá? Então, acho que esse seria um bom começo para você. Crie o seu marketing, Facebook, Youtube, Gmail, sei lá, tudo o que você puder fazer. Faça vídeos, crie um livro, um e-book, alguma coisa que você possa dar para as pessoas, crie um curso, alguma coisa assim. Acha uma instituição da sua cidade. Eu achei uma instituição que ajudava empresários, então eles me divulgavam lá também. Eu dava palestra, eu doava, eu levava alimento, eu levava bastante coisa para conseguir ajudar essas pessoas que estavam lá. Ou seja, eu gerava negócios, além de as pessoas estarem me assistindo, tinha uma marca de suplemento que me ajudava, tinha outra pessoa lá que vendia tal coisa e tal, e a gente criava um evento. Porque talvez você não se sinta seguro para falar por uma hora. Mas se tiver um outro amigo teu que trabalha em outra área, um outro amigo que é psicólogo, outro amigo que, sei lá, que é empresário, você consegue se reunir e fazer um evento bacana. Acho que esse é um bom começo para estar ajudando vocês aí que estão fazendo a formação de coach. Tá bom? Grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu! Valeu!